É um minuto só para cada um. Eu peço desculpa a deputada Elisiane Gama que estava fazendo a questão de ordem, já dizendo de antemão que subscrevo com ela esse recurso. É a questão de ordem encaminhada à mesa. Presidente, enquanto aguarda o coro para que a gente possa votar as medidas provisórias e esse acordo celebrado, eu quero aqui lembrar que solicitei a Vossa Excelência ontem, assim como comecei com outros deputados, a discussão sobre o Código da Mineração e nós estamos numa discussão muito grande. Em Minas Gerais, o município de Santa Bárbara, onde o prefeito Léris Braga conseguiu resistir à reabertura do fornecimento de água captada na cidade para o retorno das atividades da Samarco. Enquanto ela está com suas atividades paralisadas, ela está querendo tirar, captar água do município de Santa Bárbara na ordem de uma cidade de 300 mil pessoas. Então, quero deixar registrado aqui a nossa preocupação. Começa lá por onde a captação de água aminoradora, que está sendo responsabilizada e quer voltar e retomar suas atividades, que vai repercutir em toda a cadeia. Presidente, do Vale do Rio Doce, vai passar por leste de Minas Gerais, entrando no Espírito Santo até o litoral. É uma grande preocupação, uma grande região brasileira, e iniciativa que foi iniciada pelo prefeito Léris Braga, do município de Santa Bárbara, em Minas Gerais. Era isso, Sr. Presidente, te agradecer. Muito obrigado, deputado Simão Cecim. Presidente.